MADRI, A CAPITAL DA ESPANHA Sobre o reinado de Felipe II Hoje, Madri é um importante centro político, econômico, cultural e turístico Com a população diversificada que contribui para a riqueza da cidade No que se trata dos pontos turísticos de Madri, podemos começar citando a Puerta del Sol Que além de ser o marco zero da cidade, é um ponto de encontro popular para madrilenhos e turistas Lá, a gente pode encontrar a estátua do urso e do madronho, que são os símbolos de Madri A palácia maior foi construída no século XV e é uma das praças mais antigas e famosas de Madri Ela é cercada por edifícios de três andares, com arcadas, varandas e esculturas O Palácio Real de Madri é imponente e a residência oficial da família real espanhola Mas ele não é mais utilizado como moradia Os visitantes podem explorar algumas das suas 3.400 salas, que incluem a Sala do Trono e a Real Armeria Com valiosas coleções de armas e armaduras O Parque del Buen Retiro é um dos principais parques urbanos de Madri Antigamente ele era uma propriedade real de recreação E hoje é um local encantador com belos jardins, monumentos, um lago onde se pode alugar barcos e o icônico Palácio de Cristal Um dos maiores e mais importantes museus de arte do mundo está em Madri Ele é o Museu do Prado O museu abriga uma vasta coleção de obras de mestres europeus dos séculos XVI ao século XIX Destacam-se pinturas de Velázquez, Goiá, Ticiano, Rubens e uma gama de outros artistas O Museu Rainha Sofia é dedicado à arte moderna e contemporânea E é o mais conhecido por abrigar a icônica obra Guernica de Pablo Picasso Uma representação poderosa dos horrores da Guerra Civil Espanhola E uma das obras de arte mais famosas de todos os tempos Outro canto importantíssimo de Madri é a Gran Via Conhecida como a Broadway Espanhola, a Gran Via é uma das principais ruas comerciais de Madri Repleto de lojas, teatros, restaurantes e hotéis Não podemos falar de Madri sem citar a sua gastronomia A gastronomia madrilenha é rica e diversificada Oferecendo a grande variedade de prazos tradicionais Como a tortilha de patatas e o cocito madrilenho E também as famosíssimas tapas O mercado de São Miguel é uma parada imperdível para os amantes da culinária Oferecendo a seleção de tapas, queijos, embutidos, vinhos e muito mais, muito mais Madri foi o palco de eventos importantes ao longo da história do país Isso indo desde os tempos muçulmanos até a reconquista cristã No século XVI, durante o reinado de Felipe II A cidade foi elevada ao status de capital do Império Espanhol Consolidando sua importância política e cultural Madri é um importante centro cultural Com a oferta diversificada de eventos artísticos, musicais, teatrais e literários A cidade abriga inúmeros teatros, galerias de arte, cinemas e centros culturais Oferecendo rica programação durante todo o ano Para além da arte, a vida noturna de Madri é famosa em toda a Europa Os bairros de Malassanha e Chueca são conhecidos por suas opções de bares, clubes e casas de flamenco Onde os madrilenhos e visitantes podem desfrutar de música e dança até altas horas da madrugada Um espetáculo à parte em Madri é a sua arquitetura Que é uma mescla de estilos, indo desde a arquitetura medieval com edifícios como o Palácio Real Até a arquitetura contemporânea, com arranha-céus modernos e ousados Destaca-se o Passeio della Arte, um percurso onde estão localizados os principais museus da cidade Madri é conhecida por seus festivais e celebrações animadas Como o carnaval com desfiles de rua e festas E também as festas de San Isidro, que é o padroeiro da cidade Acontecendo em maio, incluindo celebrações religiosas, de música e de dança E não se pode esquecer que Madri possui excelente infraestrutura de transporte público Com extensa rede de metrô, ônibus e trens de cercania Que facilitam o deslocamento pela cidade e a sua região metropolitana O sistema de transporte é eficiente e permite que os visitantes explorem os principais pontos turísticos de forma prática E assim encerramos o nosso passeio por Madri, uma cidade cheia de história, cultura e encantos Espero que você tenha aproveitado essa experiência tanto quanto eu Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like Compartilhar nas redes sociais E se inscrever no Bora Comigo Para não perder nenhum conteúdo Muito obrigado pela sua atenção E até a próxima, minha velha